Olá, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, mais uma vez eu, pastor Vanderson Medeiro, trazendo para vocês mais quatro aplicações das Sagradas Escrituras. Bom, e hoje eu preparei quatro aplicações sobre a famosa e conhecida visão do profeta Isaías no capítulo de número 6, que ele viu a glória de Deus. Bom, o intuito do nosso canal é fazer aplicações, lições bíblicas pessoalmente para as nossas vidas, extraídas do texto da história bíblica. Se isso já se interessou, por gentileza, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, curte esse vídeo, compartilha, para que mais pessoas possam também ser alcançadas pela palavra de nosso Deus. Vamos lá então aprender as quatro lições do profeta Isaías? Vamos lá então? Roda a vinheta e vamos para o vídeo de hoje em nome do Senhor Jesus. Bom, queridos e amados ouvintes da Palavra de Deus, texto muito conhecido de todo cristão, Isaías, capítulo de número 6, eu vou ler apenas o versículo primeiro, para o vídeo não ficar muito longo, porque está escrito assim. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as olas do seu manto enchia o templo. Nós vemos aqui a chamada, por assim dizer, do profeta Isaías, quando Isaías teve aquela visão da glória de Deus, serafins voando ao redor do trono, clamando, toda aquela visão espetacular, sobrenatural, que nós conhecemos desta linda e poderosa passagem. Bom, desde já eu quero fazer a primeira aplicação, ou seja, qual é a primeira lição? O que eu aprendo com essa história, com a visão do profeta Isaías? A primeira aplicação é a seguinte, a visão de Isaías começou com a morte, mas terminou com a glória de Deus. O versículo primeiro começa dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Consegue observar que esta visão, esta passagem bíblica, começa com a morte do rei Uzias, mas termina com a visão da glória de Deus. O que é que eu aprendo com isso? Não se espante, não se atemoriza com o início da situação, da fase que você está vivendo. Talvez a fase que você está vivendo, ela começou com a morte, por assim dizer, mas com certeza o final dessa sua situação que você está passando, o final será feliz, ou seja, o final será a manifestação da glória de Deus. Quando a gente olha nas páginas seletivas da Bíblia, nós vemos várias histórias de passagem bíblicas que geralmente começaram com a morte, ou seja, começaram com aquilo que é negativo, mas terminou com a vida, com aquilo que é positivo. Qual foi o início da fase de Marta e Maria? A morte de seu irmão Lázaro. Mas qual foi o final da situação? Foi a manifestação da glória de Deus em Cristo Jesus ao ressuscitar Lázaro já no quarto dia, depois de ter sido enterrado. Então eu termino essa primeira aplicação, essa lição para nossas vidas. Não importa com essa situação, não se desespere. O início pode até parecer ser ruim, mas no final tudo vai dar certo. Permaneça em Deus, pois essa história terá um final feliz. Eita glória, pega isso. Sendo assim, vamos para a segunda aplicação que possamos extrair dentro desse texto. E a segunda aplicação é a seguinte. Deus só tocará aonde você reconhecer e permitir que Ele toque. Ou seja, sabemos que o profeta Isaías, ao ver a visão da glória de Deus foi tão grande, que ele diz assim, Ai de mim que vou perecendo, pois eu sou o homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Você consegue observar que o profeta Isaías, ele reconhece o seu erro. Ele reconhece a sua fragilidade. Ele reconhece que ele é um homem de lábios impuros. Ele reconhece que ele não é digno de estar tendo aquela visão, aquele privilégio de ver a visão da glória de Deus. Então ele reconheceu, e por ele reconhecer que os seus lábios eram os lábios impuros, o que acontece? Um anjo como Atenas pegou a brasa do altar e purificou, tocou nos lábios do profeta Isaías e ele foi purificado. Ele foi purificado e tocado porque ele reconheceu e deixou ser tocado pelo anjo do Senhor. Deus está dizendo, deixa Deus tocar na área mais crítica da sua vida para que o milagre venha a acontecer. Reconheça e deixa Deus tocar naquilo que a gente não quer que ele toque para que o milagre possa acontecer sobre a sua vida. Sendo assim, vamos para a terceira e penúltima aplicação dessa linda história. E a terceira aplicação que eu preparei é a seguinte aplicação. Quem quebra princípios fica leproso e é excluído do templo. A Bíblia diz que o rei Uzias ele entrou num tempo e queimou incenso algo que não era para ele ter feito não era a sua função e por ele desobedecer as ordenanças do Senhor fazer aquilo que não era para ele ser feito automaticamente ele já sai do templo ferido com uma lepra em sua testa. E a história diz que o rei Uzias ficou leproso até o fim de toda a sua vida simplesmente porque ele quebrou o princípio da palavra de Deus que está lá em 2 Cronicas capítulo 26, versículo 16 aí conta esse episódio esse triste episódio infelizmente por assim dizer quebrar princípios aqui significa desobedecer a palavra de Deus fazer do nosso jeito e não do jeito de Deus e quem desobedece a palavra de Deus os princípios da sua palavra a sua lepra é exposta a lepra aqui aponta para o pecado e automaticamente pode perceber que a pessoa ela mesmo se retira do tempo porque fica envergonhada se sente humilhada e não consegue mais encarar a realidade eu termino dizendo que sejamos obedientes a palavra de Deus sendo assim então vamos para a quarta e última aplicação dessa linda história e a quarta aplicação é a seguinte não queira fazer aquilo que Deus não te chamou para fazer voltando ao rei Uzias o rei Uzias fez algo que não era para ser feito o rei Uzias vai exercer uma função por assim dizer ele vai praticar algo que não foi chamado para fazer não era função dele queimar incenso e existem pessoas que querem agradar a homens para agradar a homens ele faz aquilo que Deus não chamou para fazer e qual é a consequência morte espiritual queda decepções morte espiritual acabam perecendo trazendo problema para si próprio bom queridos essas são as quatro lições que possamos extrair lições colocar em prática em nossa vida que possamos aprender claro com o erro dos outros para a gente também não cometer o mesmo erro que você possa guardar essa palavra na tábua do teu coração não se esqueça de deixar aquele like e reforço mais uma vez compartilhe esse vídeo toca nos sininhos para que você possa receber todas as notificações toda semana nós liberamos um novo vídeo e você será notificado de primeira com um novo vídeo e o nome do Senhor Jesus será glorificado bom até aqui que Deus possa continuar abençoando a tua vida até o próximo vídeo é claro se o nosso Deus permitir Deus nos abençoe até o próximo vídeo